Música Numa cabana, à beira de um rio, a nova se ouviu. Uma criança nascia de um casal, tão humilde e pobrezinho. E por certo o filhinho, lhes trouxe tanta alegria. Mas a surpresa foi que uma luz tão bela, penetrou pela janela e o menino clareou. Se admiraram, porém não compreendiam que aquilo que eles viam era a glória do Senhor. Passou o tempo e o menino foi crescendo. Com apenas sete anos, o Senhor lhe apareceu. Dizendo a Ele, nunca fumes e nem bebas. E nem manches o teu corpo, pois serás um servo meu. Desde então, essa luz lhe acompanhava. E Deus sempre lhe falava, confirmando o seu chamado. Sem dúzia, homem, se entregou inteiramente. Nas mãos do nipoteiro, pra cumprir o seu mandado. Em sua carreira, foi fiel e velho. Verdadeiro, rejeitou fama e dinheiro e outras coisas mais. Ele cumpriu o ministério de Elias, convertendo os corações de todos os filhos aos pais. Esta mensagem ainda hoje está ecoando, e os eleitos preparando para as voltas do Cordeiro. Por isso eu amo a mensagem de Lhambrana, o menino da cabana que avalou o mundo inteiro. Por isso eu amo a mensagem de Lhambrana, o menino da cabana que avalou o mundo inteiro.